O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, e da TV Cultura do Pará, lançou nesta terça-feira o projeto Reforço Escolar, que integra a política de valorização da educação pública estadual. A iniciativa faz parte do programa Todos Juntos pela Educação, ampliando de 4 para 7 horas o período de aulas na programação da TV Cultura, a TV Estatal, de segunda a sexta-feira. A expectativa é de que o projeto beneficie cerca de 500 mil alunos. Apesar de o sinal da TV Cultura chegar a 108 municípios, o governo garante que o Reforço Escolar beneficiará todos os municípios paraense. A ampliação do horário vai permitir reforçar os conhecimentos de português e matemática, trabalhando o aprendizado nas matérias básicas. Serão 7 horas diárias de aulas produzidas pelo Sistema Educacional Interativo, o SEI, vinculado à Seduc. O conteúdo será personalizado, levando em consideração as peculiaridades dos alunos paraenses e complementando as aulas presenciais. Com reforço escolar, com uma grande mobilização, um grande movimento. Nós temos trabalhado para garantir creches para o ensino infantil, universalizando a presença de creches nos 144 municípios do Estado. Temos atuado para o ensino superior, através do Forma Pará, também para os 144 municípios. Porém, é fundamental que nós possamos reforçar a estratégia do ensino fundamental em ensino médio para que, através, seja da aula presencial, mas do reforço escolar, nós possamos garantir com que as nossas crianças, com que os nossos jovens, com que os nossos alunos possam ter o conteúdo pedagógico adequado para que o mesmo tenha sucesso na sua vida educacional. Por essa razão, nós estamos lançando o reforço escolar com sete horas de aula diária em TV aberta, através da TV Cultura, da TV Pública do Estado, que estará chegando associada a outras TVs, a outros canais de comunicação, para que os 144 municípios do Pará possam ofertar este reforço escolar com grande esforço e movimento em favor da educação e da formação dos jovens e das crianças do Pará. Legenda Adriana Zanotto